Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês sobre a perda óssea dentária, mas eu quero falar para vocês com uma outra visão, pela visão da odontologia integrativa e biológica. Você conhece a odontologia integrativa e biológica? Vem comigo que eu vou te ensinar e vou te explicar um pouquinho o que é essa odontologia. É uma área da odontologia que relaciona a saúde oral e saúde sistêmica com o objetivo de potencializar os resultados dentro da cavidade oral. Mas como a gente faz isso? Então agora a dentista vai tratar doenças? Não é isso. A gente vai continuar atuando dentro da nossa área que é cabeça e pescoço. Mas com os estudos, com a evolução das coisas, a ciência foi percebendo e muitos estudos sérios mostram isso, que muitas das desordens que aparecem na cavidade oral, elas podem ter um ponto gatilho que não está na cavidade oral. E isso também pode acontecer inversamente. Você ter uma doença física e o gatilho foi dado dentro da cavidade oral. Então é sobre isso que eu queria falar pra vocês hoje nesse vídeo. Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista, eu sou professora e mentora e sou pós-graduada em orto-molecular. E eu pratico e ensino odontologia integrativa e biológica. Hoje eu queria mostrar pra vocês a visão da perda óssea da visão integrativa. Então vamos lá. A doença periodontal, ela é uma doença que ela depende da imunidade do hospedeiro porque ela é oportunista. As bactérias que estão presentes nessa doença periodontal, elas aproveitam do sistema imunológico que está um pouco debilitado e aí essa periodontite vai progredindo até que vira uma perda óssea. Vira uma perda óssea e nós perdemos o dente. Na visão integrativa, a imunidade do hospedeiro, ela depende de vários fatores. Vamos ver o que é sistema imune. O sistema imune, ele depende de ações diárias que nós fazemos, como dormir bem, comer bem, praticar atividade física, repor os nossos hormônios, repor as vitaminas e os minerais que nós não estamos em quantidades ótimas, detoxificar o nosso corpo. Quando nós estamos com muitas toxinas, o nosso corpo fica com o sistema imune debilitado. Então, a odontologia integrativa, ela tem o objetivo de organizar essas bases da saúde para que posteriormente esse indivíduo esteja com o terreno biológico, que é a sua biologia, forte para combater agressões, bactérias, vírus, fungos. Então, isso é odontologia integrativa e biológica. É um olhar ampliado que relaciona a saúde oral e saúde sistêmica. Tem um estudo que fizeram com ratinhos que eles não tinham o timo e o timo é o órgão responsável pela nossa imunidade. Nesse ratinho, a doença periodontal, ela progrediu tão rapidamente para uma perda óssea, muito diferente de outros ratinhos que tinham a presença do timo. Foi constatado nesses estudos que a doença periodontal, para evoluir até uma perda óssea, ela depende da imunidade do hospedeiro. Então, olha a importância de se praticar a odontologia integrativa e biológica independente da sua área de atuação. Você vai ter um sucesso em diagnósticos, entrega de saúde, você vai ter um sucesso para fazer as suas consultas muito mais completas. Eu tenho um curso sobre odontologia integrativa para que você possa praticar com seriedade, com responsabilidade, com ética e com este curso, você vai se destacar na sua profissão. Eu vou te ensinar a detoxificar, a remover metais pesados, a conversar com o seu paciente, a trazer a consciência do seu paciente, como é que os hábitos diários dele vai influenciar na saúde geral e principalmente na saúde bucal. Para você se matricular no meu curso, é só você entrar aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e você já está matriculado. Mas eu também tenho alguns conteúdos gratuitos. São e-books sobre odontologia integrativa. Você pode também, através dos links, acessar e aí você cadastra e vai receber por e-mail esse conteúdo que eu preparei para vocês com muito carinho e muita dedicação. Agora chegou um momento muito importante desse vídeo. Eu quero que você compartilhe, que você envie para um amigo, para um parente, para uma pessoa que você goste, envie para um colega de profissão. Mostre para ele que você está à frente, que você está se atualizando e que você vai se destacar na odontologia. Pode deixar aqui um comentário, pode colocar uma dúvida ou uma sugestão e eu vou gravar um novo vídeo para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.